O cavalo passa encilhado, tem que pular em cima dele. Nem que fuma quebra a cara. O não, eu acho que o não a gente já tem todos os dias. Tem que correr atrás do sim. Foco, garra, determinação, deixar a preguiça pra fora, deixar os seus prazeres pessoais, sabe, o churrasquinho, o domingão do Faustão, a piscina, a viagem, a chacra da sogra. Não, trabalhar é trabalhar. Um dia você vai desfrutar disso. Mas se você quiser, num grupo de mil, quantos vão ressaltar? Aqueles que forem mais determinados. Aqueles que forem mais arrojados. E eu penso assim. Eu sempre me dei bem fazendo o extra. Fausto Silvio é o tipo da pessoa que se eu tivesse, eu não tenho como pagar tudo que ele já fez pra mim de bom. Tudo que esse homem já me ajudou. Se eu tivesse, eu tinha que dirigir pra ele pro resto da minha vida de graça. Esse é amigo. Inclusive o prefácio do livro dele que tá fazendo. Quando eu falei, fala, espero que você podia. Não teve dúvida. Dois dias depois tava pronto. Então isso é prova de amizade. Eu vou fazer o livro do livro. E aí Eu vou fazer o livro.